Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu! No Tag Games de volta Então gurizada, dessa vez aí saiu um novo Option File, um novo patch aí para o PES 2017 do Playstation 3 Então lembrando, como sempre o link vai estar aí na descrição, eu vou estar mostrando um tutorial igualzinho do outro vídeo que eu tinha feito para o Playstation 3 Porque é o mesmo procedimento Lembrando, tem dois arquivos aqui abaixo, o arquivo BLESS e o arquivo BLUES O arquivo BLESS, o arquivo BLESS e o arquivo BLUES Quais são as diferenças? O arquivo BLESS e o arquivo BLUS O arquivo BLUS é para a gente aqui do América do Sul, Estados Unidos, México, etc Agora o arquivo BLESS é para quem está na Europa lá Quem está com a versão do PES 2017 europeu, lá do Portugal, Inglaterra, etc Então se vocês tem o PES 2017 aqui na América do Sul Normalmente aí, geralmente vocês vão estar com a versão aí da BLUS Então é só baixar, colocar no pendrive e depois passar para o seu console Playstation 3 Lembrando que o pendrive tem que estar em formato FAT32 Vou estar mostrando o tutorial aí igualzinho do vídeo anterior Então é só vocês fazerem esse passo a passo Desculpem aí pelo último Option File que eu falei que tinha a Bundesliga e não tinha Mas esse tem, gurizada, esse tem a Bundesliga confirmado E comentem aí para tirar qualquer dúvida Se não tiver a Bundesliga me informem também Que eu já vou tentar corrigir isso aí Eu não testei, mas já tem gente que testou e me falou que funcionou perfeitamente Então é isso aí, um forte abraço a todos e falou Na descrição o link aí Entrem nesse site Beleza Entrando no site vocês vão ter essa página aqui Como vocês já sabem Esperem carregar os 5 segundos Se aparecer qualquer outra tela Por exemplo isso aqui, pedindo para vocês salvarem Não salvem, gurizada Nada antes da tela principal Aqui vocês não tem que salvar nada Cancelem isso Vocês tem que fechar a propaganda Fechem a propaganda Beleza Entrando nesta página Nesta aqui Do Open Road Vocês cliquem aqui em Free Download Beleza Cliquem de novo Pode dar um erro aqui para vocês Mas não se preocupem Não tem vírus nenhum Não se preocupem que não tem vírus Gurizada Pode ir aqui Pode visitar este site Sem problemas algum Eu garanto para vocês que não tem vírus E vocês cliquem em salvar Na pasta que vocês quiserem Ou direto no pendrive Lembrando do pendrive para vocês Quem não sabe Formatar em FAT32 Clique no botão direito No seu pendrive O meu é esse aqui Vermelho 32 Vão ir Propriedades Veja se está aqui Sistema de arquivos FAT32 Se tiver qualquer outro Então formatem Fazendo como Assim Vão aqui Botão direito Depois Procure a opção formatar Tiver a opção formatar Vocês vão selecionar aqui FAT32 Beleza FAT32 Deixem o resto tudo como está Formatação rápida Iniciar Daí ele vai iniciar Vocês esperem carregar Deem o ok E beleza Depois verifiquem Em propriedades Se já está em FAT32 E ok Clique em salvar Para salvar O arquivo aí De vocês No seu pendrive Beleza Então o arquivo já está aqui Vocês cliquem com o botão direito E extrair aqui Para extrair a pasta No seu pendrive Então vocês vão Na parte de jogo Vão na gestão de dados Beleza Do seu Playstation 3 Lembrando que Vocês não devem Deixar nenhum Arquivo salvo aí De dados Do seu Pro-Virtual Soccer 2017 Mas vão Então lá no gestão de dados Procure o SB de vocês Selecione aí Todos Os arquivos De emblemas De ligas Uniformes E etc Selecionar todos Selecionar todos Beleza Vocês vão selecionar todos E dar o ok Para depois aí Carregar Que pode demorar um pouco Esperem carregar todos Os arquivos Não se esqueçam Tem que carregar todos Não cancele Não desligue o videogame Aguardem Todos os arquivos Estarem passados aí Para o seu Playstation 3 Para depois aí Entrar no jogo E testar Beleza Então esperem Passar todos Os arquivos Depois de estar Passados todos Os arquivos Você já pode Ir aí no seu Pro-Virtual Soccer E vão ver aí Que o nome das ligas E os emblemas Estão tudo corretos Inclusive tem A Bundesliga Aí A Bundesliga A liga alemã Vocês podem ver aí A Bundesliga 100% Atualizada Grisada Com Bayer de Munique Totalmente Atualizado Então Grisada Espero aí Que vocês Tenham gostado Desse tutorial Se gostaram Se funcionou Comentem aí Deixem um gostei Para ajudar o canal Aí A crescer cada vez mais Vocês só vão estar Ajudando o canal Sempre deixando o like Se inscrevendo E etc Divulguem Compartilhem aí Com seus amigos Para ajudar o canal Beleza Grisada Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Mais um tutorial Para vocês Um forte abraço A todos Não se esqueçam Que na descrição Também Tem os links Dos outros Option Files De todos Que eu já fiz PS4 Xbox 360 E etc Então é isso aí Forte abraço a todos Até o próximo vídeo E falou E galera Jogos digitais É com a Game Ons Digital Store Lembrando aí Vocês PES FIFA E qualquer Outro tipo de jogos Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí Da tela E também vai estar Na descrição Entre em contato O nome Da loja É Game Ons Digital E vocês vão estar Falando com o Paulo É só vocês Entrarem em contato Com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços